No Pão de Açúcar De cada dia Dá-lhe o Senhor A poesia de cada dia No Pão de Açúcar No Pão de Açúcar De cada dia Dá-lhe o Senhor A poesia de cada dia Quem rezou, rezou Quem não rezou, não reza mais Há sempre mil corpôs, pados locais Cada um carrega o Cristo em muitos carnavais Bruxo, miséria e grandeza Conflito e paz Diante da pedra São todos iguais No Pão de Açúcar No Pão de Açúcar De cada dia Dá-lhe o Senhor A poesia de cada dia No Pão de Açúcar No Pão de Açúcar De cada dia Dá-lhe o Senhor A poesia de cada dia Joaquim José Me chamou pro Tangerê Samba, lelê Nas escadas da Sé Se o bispo deixar Jesus não se ofender Pessoal vai fazer O pagode espel E aí vai ser sopa no mel No Pão de Açúcar No Pão de Açúcar De cada dia Dá-lhe o Senhor A poesia de cada dia No Pão de Açúcar 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 E farinha de sururi, pinga de parate, furo de paipete É como ele beber, pintar e cair, no baile da corte foi o bom de Deus quem disse Pra dona bem-vinda E farinha de sururi, pinga de parate, furo de paipete É como ele beber, pintar e cair, dá licença, dá licença meu senhor